Três sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de um milhão de reais. Independente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com um terço do investimento inicial. Então, três sócios, cada um foi investimento de um terço. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os quatro juntos investiram mais 800 mil. Na fábrica. Cada um deles contribuiu com um quarto desse valor, ou seja, dividiu igualmente. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram, então, dividir o montante de um milhão e oitocentos obtido com a venda de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Cada sócio foi recebido proporcionalmente. Quais os valores mais próximos em porcentagem correspondente às parcelas? Correspondente às parcelas financeiras que cada um dos três sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam. Cada um dos quatro sócios e o quarto receberam. Ai, meu Deus! Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Calma, vamos devagar. Você tem primeiro que achar quanto cada um recebeu. Você tem os sócios A, B e C. Vou botar aqui, os sócios são quatro, vou botar A, B e C aí dentro. Você tem aqui, os sócios A, B e C. Os sócios A, B e C, cada um, cada um fez um milhão dividido por três do início. Isso daí vai dar aproximadamente R$333.333,00 dividindo, mais R$800.000 cada um deles. R$800.000,00 dividido por quatro. Eles investiram, na real, R$200.000,00, né? Aí vai dar esse valor total. Só se sabe aí, vocês investiram isso. Já o sócio D, galera, investiu apenas R$800.000,00 divididos por quatro, que vai dar R$200.000,00. Por que eu nem somei ali, pra não me estressar? O sócio D investiu só R$200.000,00, beleza? Galera, o grande bizu é você matar a questão pelo sócio D. Por quê? O valor de R$1.800.000,00 vai ser dividido proporcionalmente. E ele tá pedindo quanto cada um dos três sócios recebeu e o quarto sócio. Galera, qual é o bizu? Bizu, pra tu não perder tempo. Olha pra cá, pra tu matar a questão rápido. Acha quanto o quarto sócio recebeu. Por quê? Ele é mais fácil. Pra achar o percentual dele, é regra de três, ó. R$1.800.000,00 vai estar pra 100%. E R$200.000,00 vai estar para X%, correto? Ó, R$1,2,3,4,5. R$1,2,3,4,5. Foi embora. Multiplica cruzado. 18 vezes X dá 18X. 2 vezes 200 dá 200. X é 200, divididos por 18. Galera, 200 dividido por 18 dá 11,11%, aproximadamente. Então, o sócio 4 recebeu 11,11%. Como ele pediu cada um dos três sócios, o quarto sócio, respectivamente, na parte de trás tem que ter 11,11%. Aí só tem na letra A e na letra D. Então, eu vou eliminar a letra B, a letra C e a letra E. Pegou a maldade? Fala pra mim. Pegou a maldade aí? Pegou a maldade? Ela botaram que parece razão e proporção, mas na real ela é de porcentagem. Então, a gente só vai direto na porcentagem. Pegaram a maldade aí dessa? Tudo lindo? Deixa eu me despreguiçar aqui. Ah! 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 Agora, já eliminei três opções. Pra eu chegar no quanto cada um recebeu, cara, eu vou fazendo um percentual, ó. Se o quarto recebeu 11,11%, cada um dos três sócios, né? Cada um dos três, cada um dos três, cada um dos três vai receber. Eu vou fazer 100% menos 11,11%, porque o percentual que sobrou é dos três, né? 100 menos 11,11%. Isso dá 88,89%. E agora eu vou dividir por três. Aí vai dar o percentual de quem? Aqui é 11,11%, né? Vou dividir por três, porque a parte deles são iguais. Quanto dá 88,89 por três? Isso daí vai dar aproximadamente 29,6. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória. Letra A. Show? Marca aí o V da vitória. Marca aí o V da vitória. Marca aí o V da vitória.